Agora, deixa eu falar de segurança, gente. Olha, o Ministério da Justiça e a Segurança Pública anunciou que vai enviar à Bahia recursos federais adicionais para investimentos na segurança. Parte desses recursos serão usados para as ações de defesa nas divisas do Estado. Confira. Os recursos foram anunciados ontem pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, com duas portarias para reforçar o enfrentamento à violência e ao crescimento de organizações criminosas na Bahia e no Rio de Janeiro. No caso da Bahia, nós estamos com um efetivo adicional da Polícia Federal lá, marcadamente o COTE, que cuida de operações táticas. Nós deslocamos viaturas para lá, da Polícia Federal para a Bahia, isso há semanas. Nós estamos aportando de extra na Bahia, 43 milhões de reais a mais na Bahia, para o doutor Marcelo poder fortalecer o trabalho da Bahia lá. Fazendo o que nós fizemos com todos os estados que nos pediram. Aqui para a Bahia está previsto 20 milhões em recursos federais adicionais do Fundo de Segurança Pública para investimentos em compras de viaturas, equipamentos de inteligência e armas não letais. Esse programa está articulado com o PRONACE. O nome diz enfoque, ênfase, contra as organizações criminosas, a partir de um duplo pilar, inteligência e investigação. Esse programa não exclui ninguém, mas é um programa em que a nossa equipe vai trabalhar muito fortemente com as polícias judiciárias, as federais, a federal e as estaduais, para fortalecer esse trabalho. De acordo com o Ministério da Justiça, 168 milhões em recursos da União já foram repassados ao governo baiano para reforçar ações em segurança pública, além do envio de policiais federais e rodoviários federais ao Estado, veículos blindados e um helicóptero. Nós já discutimos com eles sobre, por exemplo, ações de defesa da nossa fronteira, o que é que nós vamos fazer de forma conjunta, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, fazendo a proteção, por exemplo, da divisa nossa com Pernambuco, de lá para cá e daqui para lá, da mesma forma com Sergipe, Alagoas. Vamos começar por esses três estados, depois a gente pode pegar Minas Gerais, Espírito Santo, que aí a gente poder fazer um fronte para segurar e barrar e prender armas, drogas e criminosos que porventura queiram chegar à Bahia, pelas fronteiras do Estado.